Música Eles chegam praticamente juntos. Horário britânico. Cinco e meia da tarde e os grupos aparecem de tudo quanto é lá. Pelas calçadas, o ônibus. Quando você vê, a rua fecha. A música soa alto. A festa começa. Música É bom trazer para a nossa cidade, né? É uma coisa bem bacana, uma coisa bem legal. Entretenimento pessoal, né? Tudo eu acho bem bacana, bem legal. Os grupos desfilam pela rua Moron em Passo Fundo. Esta é a rua mais charmosa da cidade. O formato arquitetônico de calçada e rua lembra as vielas de Paris. Por isso, é o local perfeito para desfile de culturas, costumes, hábitos, vestimentas, histórias. Que marcam a gente daqui e quem vem de longe. Desfilaram os grupos da Eslováquia. México. Equador. Grupo indígena de Vicente Dutra. De Estados Unidos e Canadá. Em cerca de 400 metros de rua, uma amostra da diversidade mundial. Aqui está a prova de que a música une os povos. E a dança aproxima ainda mais. A nebulosidade vai diminuir neste final de semana em todo o estado. E a tendência é que a chuva dê uma trégua a partir da manhã de sábado. Assim, o sol irá predominar em todo o território. Entretanto, uma frente fria vai fazer as temperaturas despencarem e possibilitar geada na fronteira oeste, no norte e no centro do estado no domingo. Dessa forma, em Porto Alegre, a mínima vai chegar a 6 graus e a máxima não vai passar dos 16. Em São Gabriel, os termômetros chegam aos 2 graus no domingo e a máxima alcança apenas os 14 graus. E quem mora em Passo Fundo, se prepare. A previsão é de mínima na casa dos 0 grau no domingo e a máxima não vai ultrapassar os 13 graus. A previsão é de mínima na casa dos 0 graus.